Bom dia, senhores e senhores inscritos nesse canal. Hoje é quinta-feira, 23 de abril de 2020 e eu gostaria de comentar três assuntos aqui hoje nesse vídeo. O primeiro deles é uma matéria que saiu ontem à tarde no Yahoo Finance e que dá a notícia do título aí. Eu gostaria de compartilhar aqui em exclusividade o coronavírus poderia oficialmente travar startups de crescimento a qualquer preço. Então veja bem, a matéria aqui é interessante, quer dizer, isso aqui já era algo previsível, né? Em função dessa pandemia e dessas perdas bilionárias mundo afora, o dinheiro vai ficar escasso. Embora as startups altamente procuradas continuem sendo financiadas, muitas não sobreviverão ao mundo pós-pandemia. Então veja bem, certamente a era das startups que receberam avaliações altíssimas com base na TAM, Mercado Endereçável Total, sem um caminho para lucratividade, já estava chegando ao fim. Mas a crise global da saúde está acelerando essa mudança. Com certeza, mais empresas falharão, pois o capital está menos disponível. A DC Greg Sanders, sócio-gerente da Costa Noa Ventures. Empresas e empresas que implementaram abordagem de crescimento a qualquer preço cairão do muro ou precisarão tomar as medidas mais dramáticas. Então o dinheiro vai ficar escasso aí e eles não vão poder fazer muita gracinha mais. Na semana passada, o SoftBank anunciou que espera registrar sua maior perda de cerca de 17 bilhões de dólares, tá? Durante o período de abundância, os vencedores foram ungidos com quantias quase infinitas de capital por razões estranhas. Inclusive porque o SoftBank gostava deles. Ajuste descendente de avaliações. Eric Kim, sócio-gerente da VC Good Water Capital, focada em tecnologia do consumidor no Vale do Silício, antecipa que o mercado levará 18 meses para digerir e se adaptar totalmente a um mundo pós-pandemia. Então as coisas vão ficar difíceis para esses startups e esses aplicativos picaretas. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer no futuro. Muita gente fica me chamando aqui e me perguntando quando que a Uber vai quebrar. Evidentemente que eu não tenho bola de cristal, estou fazendo a minha parte aqui de combater esses aplicativos malditos. Lamentavelmente, eu afirmei semana passada aí que o passageiro que chamasse a corrida seria roubado pelos aplicativos. O motorista, por sua vez, que aceitasse a corrida também seria roubado. Então esse aqui é o print de uma corrida de um motorista Uber no Rio de Janeiro ontem, que infelizmente os motoristas de aplicativo não largam o osso, né? Estão roendo um osso aí sem carne e aí dá nisso aqui, uma corrida de R$64,00. Veja bem, o motorista ficou com R$33,00. Então 50%, tá? Eu já passei isso aqui para o Ministério Público, já passei para alguns juristas aqui, tá? Então eu estou informando esse pessoal aí o que está acontecendo. Então eles falam no contrato 25% e aqui eu já estou desmascarando essa mentira, né? Foi o que eu falei aí, o motorista aceitou a corrida e ele vai ser roubado e pedir para ser roubado, né? Essa corrida aqui é de 25 quilômetros, mais de 25 quilômetros. E se fosse no táxi aqui em Belo Horizonte, o taxista ficaria aí em torno de R$75,00, maior do que o valor cobrado de R$64,00 que a Uber cobrou do cliente, né? E o dinheiro ficaria aí, o R$75,00 seria a torno do taxista, né? Enfim, enfim, com uma pequena porcentagem aí de comissão lá que fosse o aplicativo que ele tivesse. Bom, então é isso aí, a Uber vai quebrar quando? Vai quebrar quando os motoristas pararem e saírem dessa plataforma maldita. A outra matéria que eu gostaria de compartilhar aqui é essa aqui, lamentável, tá? A atitude da 99 com relação à parceria com a Prefeitura do Rio de Janeiro. Olha bem aí, ó. Olha bem, usou a imagem do táxi, isso aí deu um quebra-pau lá no Rio de Janeiro, né? E a Prefeitura teve que tirar a foto do táxi aqui, ó. Coronavírus, Prefeitura e aplicativo 99 fazem parceria para transportar mães e idosos após auto-hospitalar. Isso aqui é uma malandragem, tá? Isso aqui é uma vagabundagem da 99, usando da crise da pandemia para poder fazer esse marketing oba-oba. Alguém vai pagar essa conta, chinês não vai dar nada de graça para ninguém, não. Então, tem gente que acha aqui que eles já estão tirando da conta da sonegação fiscal que eles fazem, né? Se não estiver tirando de lá, eles vão tirar de algum lugar, ofertando corrida gratuita aí. Aí, o que acontece? O taxista que tem o aplicativo da 99 como cliente, ele dentro do carro, dentro do táxi dele, né? Na condição de cliente, ele fez uma solicitação de um táxi para poder participar dessa campanha. A resposta do aplicativo, nenhum táxi é encontrado. Ou seja, é pura malandragem aí. Os taxistas do Rio de Janeiro, principalmente, né? Depois dessa aqui, deveriam, sinceramente, abandonar esse aplicativo chinês maldito que tá direcionando as corridas lá para o pop. Então, é manipulação pura, né? Pura manipulação. E aí, enquanto os motoristas da Uber não abandonaram esse aplicativo maldito, enquanto os taxistas não abandonaram a 99 pop, nós não vamos chegar a lugar nenhum. De qualquer maneira, a minha saga continua aqui e eu vou continuar na minha batalha, mesmo que fosse sozinho, isolado. Queria dizer aí que a 99 tá bloqueando aí motorista, né? Porque a questão do desempenho, você não tá atingindo desempenho lá X de 60, 65%, tá bloqueando. Como é que você vai ter desempenho se não tem cliente na rua, não tem ninguém, né? Pra você transportar. Então, tá aí essa balela. E queria dizer que a 99 tá fazendo isso aqui porque o prefeito de Londres, né? O Sadiq Khan, cortou lá, cortou a licença da Uber. A Uber tá sem licença lá em Londres e tá operando porque foi lá bater as barras do Tribunal da Justiça. Então, judicializaram a questão e é por isso, simplesmente por isso, que a Uber tá rodando em Londres. Então, tão querendo fazer lá, né? Esse oba-oba aqui, de querer fazer uma grada aí pro pessoal que tá trabalhando, médicos, enfermeiros, o pessoal que tá trabalhando a pandemia e vem com essa bobagem aqui, né? Isso aqui é uma pura enganação da 99 e que depois a conta vai vir pra alguém pagar. Bom, com relação ao Uber quebrar ou não quebrar, eu queria dizer que a imprensa quer ver a Uber viva. Os corruptos querem ver a Uber viva, né? Os motoristas que estão na plataforma querem ver a Uber viva. O governo quer ver a Uber viva porque supostamente tá dando emprego e tá ajudando eles lá no índice de menos desemprego, né? E aí, os advogados, outro dia eu conversando com os advogados, falaram, olha, você não pode matar, destruir a Uber porque nós precisamos da Uber viva. Os advogados querem tomar dinheiro dos aplicativos e tão certo. Eu, por minha vez, gostaria de desligar o aplicativo, mas eu não tenho poder pra isso. Os motoristas que foram expulsos da plataforma querem ver a Uber morta como eu. Então, é o time de lá contra o time de cá. Vamos ver quem é que vai ganhar esse jogo. Gostaria de agradecer a paciência de todos. Gostaria de pedir àqueles que ainda não se inscreveram que clicassem aí no inscrever e ajudassem o canal a crescer. Tenha uma boa quinta-feira. Muito obrigado. Se você gostou, deixe seu like. E bom resto de quinta-feira. E bom resto de quinta-feira. E bom também o trabalho mostra. Obrigado.